Mudando um pouco de assunto, olha só, hoje a Câmara de Prudente vota o pedido de abertura de comissão processante contra o prefeito Nelson Bugalho. Essa denúncia foi protocolada por um morador da cidade e aponta algumas situações que poderiam resultar na cassação do mandato do prefeito Nelson Bugalho. Rubens Nakato está na nossa redação no Oeste Paulista e ao vivo conversa com a gente. Qual que é o teor da denúncia, Nakato? Bom dia e boa semana. É, Casa Grande, o chefe do Executivo Prudentino mais uma vez no centro de uma grande polêmica, alvo da política, enfim, nesse ano, inclusive, que é ano de eleitoral, todo mundo imagina. Bom dia para você, excelente semana também. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, detalhar aqui direitinho no teor dessa denúncia, o documento da denúncia, ele cita circunstâncias em relação a obras, nomeações, encargos comissionados, atraso dos salários dos servidores, que aconteceu no ano passado, outras questões administrativas e de gestão e colocaram, até mesmo aí na conta do Bugalho, os alagamentos no Parque do Povo e também as constantes epidemias de dengue aqui na cidade. Bom, essa denúncia foi protocolada na Câmara na semana passada, avaliada pelos vereadores e hoje, em sessão, às duas da tarde, será votada. Caso a votação aí seja por maioria, enfim, é aprovada, então, a instauração de uma comissão processante que pode até caçar o mandato do prefeito. Isso é de praxe, né, esse protocolo aí de receber a denúncia de qualquer cidadão, de autoridades, fazer essa avaliação e caso ela seja aprovada, apurada, aí sim ela entra em votação. O prefeito, aqui de presidente prudente, Nelson Bugalho, emitiu uma nota dizendo o seguinte, olha só, que está convicto que o pedido de cassação não tem nenhum fundamento e que o próprio Ministério Público arquivou denúncias de mesmo teor no passado e disse ainda que espera que os vereadores analisem toda essa situação com cautela e responsabilidade. Vamos ver o que vai dar mais essa polêmica, né, Casagrande? Exatamente, a gente sabe, né, todo ano eleitoral, principalmente eleições municipais, sempre começam a aparecer aí movimentos contra o prefeito que estiver na situação recorrente. Se a gente pegar no histórico da política regional, vai ver que essa não é a primeira vez. Vamos monitorar para entender, né, como vai ter o desenrolar desse caso aí na principal cidade do Oeste Paulista. Valeu, Anacato, pelas informações.